Fala galera, Michael Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Motorsport 7 no canal E hoje, manos, temos um novo desafio Manos, vocês já chegaram a comentar pra mim naqueles últimos vídeos de carro versus novos, né, de velhos versus novos e tudo Que a gente tuna aqui, pra mim tentar fazer a limusine, tá ligado? A limusine do Forza Motorsport 7 Mano, não sei se ela anda, mas mano, eu aceito o desafio, tá ligado? Então mano, se eu já aceitei o desafio, já se inscreve no canal, deixa o seu like que a gente vai tunar, mano Nós vamos tornar essa Cadillac XTS Limusine, mano, isso mesmo Será que ela vai dar conta dos carros cabulosos, mano? Não sei Mas deixa seu like aí pra gente descobrir junto, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante E mano, vamos ter que deixar ela preta, né, preta, limusine, tem que ser preta Vamos comprar ela aqui pra uma bagatela de 4860 mil reais Já comprei a bichona, vamos então lá na frentinha fazer a tunagem com ela Vamos trocar o motor dela, ela tá aqui com conjunto de transmissão estoque Tem aqui uma opção de V8 6.2, um V10 e um V8 Racing Mano, V8 Racing, né, mano? 5.9 litros Eita, o Racing é um pouco mais cabuloso Será que ela vai dar benga, mano? Vamos aqui então, vamos também colocar ela tração 4x4 Quero saber de tração traseira, não Porque no último episódio a gente tomou benga do ponto por causa desta Entendeu? Então vamos lá, mano Vou aqui tunar ela o restante Vamos dar uma olhada aqui nas rodas Eu acho que a roda dela é boa, hein, mano Vou colocar aqui logo um pneuzão de corrida Será que essa bicha aqui vai aguentar mais do que o ponto, mano? Tudo aguenta mais do que o ponto, né, mano? Tadinho do ponto, eu dou do ponto Eu sei que tem gente aí que tem ponto em casa que vai tá bolado comigo Pô, Mike, fala assim do meu carro, não, mano Mas não tem jeito, mano Tá ligado? Ó, menos 16 Essa aqui é a roda que é a menos 13, ó Essa aqui é a roda que eu vou colocar em todos os carros Porque é a menos 13, né, mano? Você ganha ainda um pouco mais de leveza no veículo Mano, eu vou acabar de tunar o restante aqui e já volto Mano, a limusine ficou 7,72 Vamos então aqui já direto pro nosso teste hardcore, hein, tá ligado? Mano, olha pra você ver, ficou 7,72, ficou grandona O que vocês acham que vai dar, mano? Vamos então para o Indianapolis Motor Speedway Toda vez eu falo isso no vídeo Então hoje eu vou falar também Deixa o seu like Mano, se inscreve lá, vai lá no Instagram, lá me segue também Vamos ver os carangos que nós temos aqui contra Nós temos aqui um Corvette, que é o Base Car, tá ligado? Caramba, que Corvette, irmão Temos aqui um Nissan 240, lixoso O 911 GT1, caramba Não, o Nissan 240 não é lixoso não Mas é porque ele é Drift Eu não sei o que ele tá fazendo aqui Mas tá BMW M1 Ford Mustang Diablo GTR Exomative 911 GT2 Temos aqui a Mancerat Hum, a Aventadora E nós vamos tomar benga Temos aqui uma, nossa senhora Tem uma Mercedes CLK GTR Temos aqui uma Ferrari F12 TDF Temos uma Ferrari Enzo Temos um Malo Temos um BMW 3.0 Temos um Lancer Group Temos um 911 GT3 2019 Temos um Dodge Viper Temos um Lotus Eleven Uma Lamborghini Huracan Sante do Jesus, estamos ferrados, hein? Uma Bugatti EB110 Essa bicha anda, viu? McLaren 650S Ferrari 488 GTB E assim ela vai embora, tá ligado? Vamos ver O que a limusine vai fazer Eu tô ligado que ela toma um pouco mais de distância Mano, seja que Deus quiser, hein? Seja que Deus quiser Lembrando a vocês que está no difficulty E mano, ela já tá indo embora Eita, nóis! Chupa que é de uva, meu irmão! Será que faz curva? Tomara que faz curva É, também não é pra tanto, né? Não é carro de corrida O cara já arranhou a lataria da minha limusine, mano Como é que eu vou trampar amanhã? Ó, aí não, pô Tendo que pegar lá A fulana Duarte lá, ó Pera aí, vamos lá Ó, mano Até que o ronco dele ficou ronco Ó, mas de arrancado O bicho tá cabuloso, ó Olha, olha, mano Como é que o bicho tá indo Trezentão, trezentão Confia na carro, hein? Que isso! O bicho tá andando, véi Só não faz curva Mas tá andando Tá andando Só não faz curva Pô, mano Terceirão, véi Nós achando aí Que a limusine não ia dar bem Que ia tomar pau Aí, ó Vambora Acelera Puxa Isso Que o pilotão fica pra trás Eu quero que você pegue ali, ó Quero que você pegue ali na frente Mano, eu não joguei nem a cista desse carro ainda Eu tô chegando perto, véi Tô chegando perto Bora, pegar o poche Vamos pegar o pochezinho Vamos pegar o pochezinho Lero, lero Pochezinho, lero, lero Contra a lancada de Lali Lima, mano Olha pra você ver isso aqui, irmão Vem É taparela, taparela, taparela Taparela Vai nele Eita Aí não Aí nós ia ficar Pra mureta fora Vamos de novo, hein Vamos de novo Eu acho que agora chega, hein Eu acho que agora chega, irmão Você respeita Ele encostou Eu também encostei Ele tá jogando o que não sabe Vai ser ultrapassado agora, pochezinho E aí, pochezinho Uh Deu uma buzinada porque eu sou vida louca mesmo Vamos embora Segunda posição tomamos do poche, mano Com muita raça Temos um diabo ali na frente, se eu não me engano Entendeu? Vamos atrás do diabo ali e ver o que a gente consegue Caramba, mano O carro tá andando é muito Ih, tá fazendo curva, mano Não é pouco, não Olha o poche O poche tá querendo vir cobrar a situação, hein Só que na hora que nós chega na reta, meu filho A gente vai embora A gente vai embora O bicho tá pegando é 300km por hora, meu irmão Vamos ver o oitão racing, tá ligado Vamos tentar fazer aquela curva ali a melhor possível Não, pochinho, Zé O poche tá na cola da gente, velho Última volta Caramba, mano Ninguém Deu trabalho a louca de lá, quer dizer Deu trabalho a limusine E o poche tá tomando Nós estamos tomando distância do poche, meu irmão Nós só não conseguimos chegar na Diablo Eu acho que a Diablo que tá ali Ela tá andando muito, tá ligado Muito Pelotão Nossa, mas o restante do Pelotão Nós estamos tomando a distância Olha, velho Velou desse carro Até Eu acho que é dessa semana É o melhor carro que nós temos Não Aquele Citroën lá 2C lá Ele é melhor 2C tá melhorzinho Ele tá muito bom de curva Ele tá acelerando igual o Satanás também Vou bater Passei no Triscano, velho Os caras tá vindo louco Pesado Olha, mano Ela tá guardando 9 mil giros Passamos em segundo, mano De Cadillac e Limo Cê tá louco Será que tá andando? Deixa eu ver quem foi que tava lá na frente Era Diablo mesmo? Eu não sei Era Aventador, viado Eu tô falando Diablo toda hora Era Aventador, filha Ela sumiu Ó Então ficamos aqui Aventador em primeiro Mas também Aventador é roupada, né, mano Até que nós não tivamos fazendo muito longe, não Ela tava fazendo 59,634 Nós tivamos fazendo 59,807 Tá ligado? Nós tivamos andando junto Tivamos andando junto Vamos lá Ah, o Diablo ficou em sétimo É... Atrás de mim ficou a 911 GT2 Ford Mustang 911 GT1 Maserati A... Eu acho que é a... Gran Turismo, né Diablo GTR Esmult Corvette E aí vem os retardatários Tudo aí Mano, só pra você ter ideia O último foi o Dodge Vibe Que ridículo Fez quanto? 1 e 2 Você tá doido Nós tivamos fazendo quase 3 segundos na frente Porque nós é vida louca mesmo Mano Fiquem com Deus aí, mano Muito obrigado vocês que gostaram do vídeo Não te esquece de estralar o dedo no like Vamos tentar bater 8 mil likes nesse aqui Que eu tô ligado que vocês conseguem Beleza? É nóis Valeu E foi Assiste ou tem, mano Assiste ou tem Tem vários Tem vários Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto